Esteja à frente de 99% dos investidores cripto no mercado, saiba como lucrar em qualquer cenário e todos os dias usando o DeFi e não quero falar da boca pra fora, quero mostrar aqui exemplos práticos de pool de liquidez que eu faço no DeFi tem inúmeros vídeos aqui no canal que eu falo a respeito disso, que eu falo sobre DeFi, sobre como encontrar os melhores pools sobre como começar no DeFi, tem uma playlist inclusive disso que eu vou deixar aqui pra vocês mas eu quero mostrar aqui na prática como que a minha carteira DeFi tem se portado nos últimos meses porque vimos cenários aí do mercado dar uma corrigida, Bitcoin chegar a perder ali os 50 mil dólares desde março desse ano a gente tá vendo aí Bitcoin mercado mais de lado, muitas altcoins caindo mais forte mas eu quero mostrar aqui pra vocês três pools que eu tenho montadas, todas as três estão com lucro vou mostrar detalhes de cada uma delas e vocês vão ver que tem pools dos mais diversos prazos aqui e no DeFi, quanto maior for o seu prazo, quanto melhor e mais refinada for a sua estratégia, mais resultado financeiro você pode ter não à toa, pra quem faz parte do Vamos Pra Cripto, meu treinamento completo, tem toda semana as pools DeFi que eu tô investindo atualmente são 10 pools DeFi que nós investimos e lá eu compartilho quais são essas pools, quais são os ranges pra que a gente possa ir otimizando mas tem pools que a gente não mexe ali no range há meses como essa de Pendle com Ethereum que eu vou mostrar pra vocês então essa é a primeira pool que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma pool que ela tá vigente aqui há um bom tempo o legal da blockchain é que ela não mente, então não tem como eu mentir ela tá vigente aqui há 193 dias, beleza? e quando nós olhamos aqui pra essa pool, vamos pra alguns analytics aqui ela tá atualmente com 2.874 recursos travados dentro dela tanto em Pendle quanto Ethereum ela tá com P&L, um resultado positivo aqui de 653 dólares dos quais 668 são taxas a gente teve aqui um divergence loss de 15 dólares que é justamente o impermanent loss quando você monta uma pool de liquidez e como você seta ali o preço dos ativos você acaba tendo ali, eventualmente se a quantidade de ativos ela varia, você pode ter ali divergence loss porque quando eu montei, por exemplo essa pool, eu tinha 142 pendles e 0.82 ethers, agora eu tenho 0.70 de ether e 206 pendles o que que isso? por que que isso aconteceu? porque ether foi ganhando espaço em relação a Pendle aqui por isso que ele diminuiu e Pendle perdeu espaço em relação a Ethereum por isso que ela aumentou e aí você tem essa diferença aqui de 15 dólares que ele coloca aqui então quando eu montei, por exemplo essa pool tem ali o preço mínimo e máximo que foi pré-determinado taxas que eu gastei de rede 0.01 centavo que é basicamente nada aqui o preço atual então isso daqui oscila né galera esse P&L ele oscila conforme os ativos vão variando aí mas as taxas que eu já acumulei elas estão aqui comigo 668 né são ó 77 pendles que dá 369 dólares e 0.1 ether né então 298 dólares agora só qual que é a minha ideia né com o DeFi é acumular mais ativos então eu gosto de fazer pools de liquidez com ativos que eu acredito pra um prazo maior então tem gente que faz pools no DeFi com ativos que sei lá eles nunca ouviram mas tá gerando muita taxa eu vou fazer uma pool de liquidez pode fazer só que aí o problema é que se esse ativo que você pegou novo ele tiver algum problema que pode acontecer e geralmente acontece cara o valor da sua pool tende a ir lá pra baixo você tende a sair de um ativo forte pra um ativo mais fraco outra coisa que pode eventualmente acontecer também é ser um ativo que ele é muito volátil ele sai toda hora do seu range você só recebe tages no DeFi se os ativos estão dentro do seu nível de preço de atuação né que é o range ele até mostra aqui né aonde que tá a liquidez atualmente no mercado o meu preço máximo e o meu preço mínimo aqui então eu deixo ranges mais otimizados pra que eles nem fiquem tão curtos pra sair toda hora do range e nem que eles fiquem tão longos que eles gerem poucas taxas porque quando nós pensamos aqui em taxas galera só taxas tá eu não tô falando em quantos ativos valorizaram ou desvalorizaram mas em taxas a gente tá falando aqui ó de 22% em taxas ou seja o quanto que Pendle e Ethereum que eu acumulei aqui na carteira representam em relação ao valor atual 22% então se nós pensarmos aqui né em 193 dias que é o tempo que essa puta montada arredondando aí 6 meses a gente tá falando de 22% em 6 meses a gente tá falando aí de uma média de mais de 3% ao mês é o que essa pool remunerou então não importa se Pendle subiu muito caiu muito Ethereum caiu o mercado foi pra cima pra baixo um lado pro outro cara eu iria vender esses ativos se eu tivesse eles na carteira não eu iria carregar Pendle e Ethereum pra um prazo maior só que o que que eu fiz aqui eu aumentei minha quantidade de Pendle e Ethereum porque na pool de liquidez todas as vezes né que tem negociação aqui de Pendle com Ethereum Ethereum com Pendle eu vou recebendo taxas né e isso me faz ter mais ativos isso me faz ter mais dessas criptos isso me gera dividendos desses projetos né porque eu tô acumulando mais ativos tô disponibilizando eles em grandes plataformas como a Uniswap né eu posso até mostrar aqui pra vocês né a Uniswap né o quanto que ela gera de taxas a gente tem o site CryptoFiz.info olha só é o terceiro projeto cripto que mais gera as taxas a gente tá falando aqui de 1.5 milhão de dólares que ele gerou no último dia na média nos últimos 7 dias foram 2.3 milhões de dólares é bastante coisa então parte dessas taxas são distribuídas pra mim né que tô disponibilizando minhas criptomoedas dentro dessa plataforma então as taxas estão aqui hoje né essas taxas valem 658 dólares com o preço atual só que eu acredito né que Pendle e Ethereum vão subir mais e já já essas taxas podem estar em mil dólares porque eu vou acumulando mais taxas porque os ativos podem valorizar e o quanto que isso vai representar da grana que eu coloquei muito mais então por isso que pra mim a estratégia de DeFi é uma estratégia que ela é interessante se eu tô pensando em bons ativos pra um prazo maior porque é uma baita estratégia né você usar o DeFi você usar pool de liquidez pra acumular mais ativos que você gosta pra um prazo maior tá aqui ó uma outra pool que é de link com Ethereum galera dois projetos gigantes que nós temos mil e oitocentos dólares colocados aqui 134 dólares de P&L de resultado positivo a gente tá falando aqui né de um divergence loss um pouco maior né de 31 dólares ou seja teve uma diferença maior entre a quantidade de link com Ethereum aqui mas ó é uma pool que ela tá há 93 dias montada e mesmo descontando divergence loss a gente tá falando de 7% que ela trouxe de retorno ou seja é uma pool que ela conseguiu entregar aí mais de 2% ao mês 2% em link e Ethereum que são dois projetos gigantes que a gente tem no mercado né então um total de 166 dólares em taxas então é uma baita forma de eu acumular mais link e Ethereum que eu penso pra um prazo maior e aqui uma outra pool né só pra gente fechar ó de Ethereum com Lido Lido é um projeto que ele é interessante também mas ele não é tão grande quanto o link então é um projeto um pouco mais arrojado 1658 dólares deu 109 dólares de P&L teve aqui um pequeno divergence loss de 5% deu um retorno sobre investimento de 6,6% né só que quanto tempo 70 dias então praticamente dois meses né tá dando aí praticamente 3% ao mês e aumentou minha quantidade de Ethereum né em 0,02 e minha quantidade de Lidos em 48 Lidos então galera isso aqui é uma baita estratégia né o DeFi sabendo utilizar é uma baita estratégia pra você conseguir acumular mais criptos pensando pra um prazo maior então você tem a sua carteira de hold você acumula ali as suas criptos você pode usar parte delas em estratégias DeFi seja em empréstimos que se você quiser eu posso fazer algo prático com empréstimos criptos usando o Aave por exemplo se quer esse vídeo comenta aqui embaixo Aave A-A-V-E que eu faço um vídeo pra vocês aqui mostrando na prática essa questão de DeFi pra empréstimos mas eu quis mostrar aqui pra vocês as pools de liquidez então ao invés de ter uma criptomoeda que tá parada na carteira esperando valorizar cara você pode ganhar com a valorização dela só que além de valorização você pode ganhar com taxas e é justamente o que eu fiz aqui com essas 3 pools de liquidez e mostrei pra vocês na prática como que isso acontece eu não gosto de ser imediatista no mercado cripto não gosto de pensar pra um prazo curto eu sempre penso pra um prazo maior porque pra um prazo maior com bons projetos é onde você mais tende a ter resultado então tem muitas vezes ali resquícios de curto prazo muita falação de curto prazo mas isso tende a ser muito ruído tem que focar nos fundamentos pra um prazo maior e pra aqueles que querem de fato se preparar pra aproveitar esse que pra mim vai ser o maior bull market cripto quer ter acompanhamento comigo quer ter acesso aqui a tudo que eu sei sobre cripto sobre DeFi são mais de 50 aulas sobre análise técnica análise fundamentalista sites importantes receber semanalmente as pools DeFi que eu estou investindo são atualmente 10 pools em duas botinhas diferentes quer também ter um grupo exclusivo pra tirar dúvida todos os dias comigo a hora que você quiser isso você consegue dentro do Vamos Pra Cripto com alguns bônus ainda bem interessantes o link está aqui na descrição então assim galera quis trazer pra vocês isso como que o DeFi na prática pode te ajudar a ganhar em qualquer cenário porque independentemente do ativo subir ou cair se as pessoas estão negociando ele então está tendo troca está tendo taxas você recebe essa grana então é uma forma de você receber dividendos em dólar todos os dias usando cripto esse é o DeFi espero que tenha curtido espero ter agregado valor aqui nesse vídeo e claro me conta aí você usa o de liquidez como tem sido aí os seus resultados precisa de alguma ajuda me chama no instagram vamos pra bolsa que eu te ajudo beleza então é isso espero ter ficado claro espero ter agregado valor e tamo junto